Ai, que lembra no site, você é tão gostoso É foder com o crimina É foder com o crimina Zou, que tá apertando o lacoste É foder com o crimina É foder com o crimina Zou, crimina Ai, que lembra no site, você é tão gostoso É foder com o crimina É foder com o crimina Zou, que tá apertando o lacoste É foder com o crimina É foder com o crimina 재미 sobre o crimina É foda com o crimina E aí E aí